Olá, mamãe! Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como que faz a ativação que vai ajudar a diminuir a diástase abdominal e deixar a sua barriga mais reta. Mas antes da gente iniciar o processo da ativação, faz assim, mamãe, deixa o like aqui nesse vídeo porque assim que você deixa esse like, esse vídeo vai chegar pra outras mamães que também desejam ficar com a barriga mais reta igual você. Vamos lá, então? Então, mamãe, pra você fazer direitinho essa ativação, eu recomendo que você pegue dois objetos aí na sua casa. Eu peguei aqui o ursinho dos meus filhos, que é mais levinho, pra treinar a respiração mais abdominal e peguei aqui uma bexiga que vai ajudar a gente a fazer a ativação ao soltar o ar pra você entender direitinho como funciona esse processo, tá? Então primeiro a gente vai utilizar esse objeto aqui mais levinho. Então eu recomendo que você deite-se de lado, por conta da diástase evita você subir e descer fazendo movimento pra frente aqui, tá? De lado sempre é mais seguro pra você. Você vira com a barriga pra cima, deixa a sua perna dobrada e coloca esse objeto aqui, ó, em cima da sua barriga, tá? O que que acontece? Você pode respirar de diferentes formas aí na sua casa. Até é legal você reparar agora como que você faz a sua respiração no processo mais natural. Você pode estar respirando mais assim, ó, com o tórax. Você pode estar respirando mais com a costela. E você pode respirar um pouquinho mais com a sua barriga, ó. Presta atenção no que vai acontecer com esse objeto. Percebeu a diferença da onde eu tô colocando esse ar aqui pra fazer a respiração? Então, pra que você possa fazer uma melhor ativação do músculo mais profundo que você tem dentro aí da sua barriga, o ideal é você praticar um pouquinho mais essa respiração abdominal, que faz essa leve expansão da barriga. Então, presta atenção agora de novo, ó. Concentra-se lá, puxa o ar e veja se a sua barriga sobe um pouquinho. E aí, mamãe, conseguiu fazer essa respiração mais abdominal? É importante eu lembrar você que não é, assim, uma competição, né, do máximo que a sua barriga consegue expandir. Até porque a gente tem a diástase aqui nessa região. Mas é, assim, ó, uma leve expansão da barriga pra que, durante o processo de soltar o ar, você consiga fazer o máximo da ativação do músculo mais profundo, que é o músculo que inicia esse processo da volta da sua barriga, tá joia? Então, ó, o ideal é que você pratique essa respiração abdominal e, como eu falei, né, não expanda demais a barriga. É um leve expandir da barriga pra que você possa depois incluir o processo da ativação. Agora, mamãe, a gente vai utilizar a bexiga pra você aprender, através daquela respiração mais abdominal, você fazer a ativação, tá? Então, assim, ó, toda vez que a gente vai soltar o ar, a gente tende a ativar o músculo mais profundo. Mas quando as mamães estão nesse processo de exercício, às vezes elas acham que não estão fazendo direito. Então, por isso que eu trouxe essa bexiga pra provar pra você que você consegue fazer, sim, a ativação. Então, lembra lá o que a gente treinou de você fazer uma respiração mais abdominal? Então, eu quero que você faça o seguinte, ó, coloca a mão na sua barriga, puxa o ar e enche essa barriga com um pouquinho de ar. Na hora de soltar a bexiga. E segura um pouquinho essa ativação, sem prender a respiração. Conseguiu perceber como o músculo mais profundo lá dentro da sua barriga ativou? Vamos fazer de novo, ó, vou soltar aqui o ar da minha bexiga e vou fazer de novo essa respiração com você. Então, colocou a mão na barriga, puxou o ar, enche essa barriga com um pouquinho de ar. E agora, na hora de soltar, usa a bexiga. E segura essa ativação. Conseguiu perceber, né, o músculo interno lá puxando a sua barriga? Se você conseguiu, parabéns, você realmente conseguiu fazer a ativação da forma correta. Então, mamãe, até aqui você aprendeu a fazer a respiração mais abdominal e também aprendeu a fazer a ativação através de soltar o ar ali na bexiga. Mas agora eu quero que você treine esse soltar o ar pra deixar de uma forma assim, ó, mais suave pra essa região aqui. Então, ao invés de você fazer esse movimento, eu quero que você pegue um espelho, ó. Imagine como se você estivesse fazendo, soltar um bafinho nesse espelho, que é assim, ó, mais suave. Tá? Então, vamos treinar todas as etapas de novo, ó. Coloca a mão lá na sua barriga, puxou o ar, enche essa barriga com um pouquinho de ar. E na hora de soltar, você vai imaginar um bafinho no espelho, ó. E segura essa ativação lá dentro. O ideal é sempre você pensar aqui, ó, fecha costelas, centro da barriga, parte inferior da barriga, pra você conseguir sustentar bem essa ativação e conseguir empurrar bem esses órgãos lá pra trás. Com a prática desse exercício aqui, vai ajudar você a ficar com a barriga mais reta. Mas lembra, mamãe, não é somente você fazer ativação, você precisa incluir exercícios que usem essa ativação pra você desafiar os seus músculos e assim você ter os melhores resultados. E aí, mamãe, gostou desse vídeo? Se você gostou, você deixou o seu like, ó. Se você não deixou, deixa esse like aí pra mim. E também aproveita pra você se inscrever aqui no canal do Mães que Treinam, pra que você possa receber vídeos de exercícios onde você pode utilizar essa ativação e acelerar ainda mais o seu resultado. Então é isso, mamãe. E eu te vejo aí, ó, num próximo vídeo.